Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que denúncia anônima não justifica busca pessoal e veicular. O colegiado negou provimento a agravo regimental do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra bescorpos concedido pelo relator para anular as provas e absolver dois homens acusados de tráfico de drogas. O entendimento foi de que a denúncia anônima, sem amparo em outros elementos que justifiquem a suspeita, não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal e veicular efetuada pela polícia. No agravo, o Ministério Público alegou que as instâncias de origem afirmaram a presença de fundada suspeita capaz de legitimar a busca realizada pelos agentes de polícia e, por isso, as provas obtidas seriam lícitas. O relator no STJ, ministro Sebastião Reis Jr., explicou que a jurisprudência da corte exige para a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial a existência de suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam o corpo de delito, evidenciando a urgência da medida. O ministro acrescentou que o STJ tem entendimento firmado de que a revista pessoal, baseada em atitude suspeita, é ilegal, assim como meras informações de fonte não identificada. Sebastião Reis Jr. destacou que, no caso analisado, ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada pelos agentes, uma vez que foi fundamentada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial.